Salve galera! Começando o Animetag desta quarta-feira, dia 31 de outubro, dia das bruxas. No programa de hoje, vamos falar de Legend of Zelda, Red Dead Redemption 2, Nintendo Switch, Playstation 4 e os preços do iPhone aqui no Brasil. Antes de começar, vou pedir pra você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum detalhe. Tem Animetag de segunda a sexta-feira. Parece que teremos em breve uma série de Legend of Zelda, uma série live action. Isso porque o site The Wrap disse que o produtor Adi Shankar, que fez a série de Castlevania pra Netflix, está trabalhando em uma adaptação de Legend of Zelda pra seriado. Oficialmente, o produtor postou no Instagram que está trabalhando com uma icônica empresa japonesa de jogos pra adaptar uma de suas séries para o formato de série. Não falou nada de Nintendo, nem de Legend of Zelda, mas prometeu o anúncio oficial pro dia 16 de novembro. Será que é mesmo Zelda? E se for, como você gostaria que fosse essa série? Diz nos comentários. Como todo mundo já esperava, Red Dead Redemption 2 está sendo um enorme sucesso. Não só isso, ele está batendo recordes, inclusive, do GTA V. Apenas nos três primeiros dias de lançamento, o Red Dead 2 faturou 725 milhões de dólares. Esses números aí são comparáveis com o GTA V, que nos primeiros dias de lançamento conseguiu superar a barreira de 1 bilhão de dólares, quando saiu lá em 2013 só pro Play 3 e pro Xbox 360. Entre outras marcas impressionantes, o Red Dead 2 também bateu os recordes de dia de lançamento e de três primeiros dias de lançamento da PlayStation Network. Do Xbox One, a gente ainda não tem os números, então não dá pra saber exatamente como foi o desempenho, mas com certeza também foi muito bem. Nintendo e Sony divulgaram aí novos relatórios fiscais atualizados, incluindo números de vendas dos seus principais videogames. Pelo lado da Nintendo, a gente viu aí que o Switch superou a barreira de 22 milhões de unidades vendidas pelo mundo todo. Esse número é importante porque coloca o Switch à frente do GameCube, que tinha vendido mais ou menos 21,7 milhões de unidades em toda a sua vida. Agora o Switch vai atrás do Nintendo 64, que durante todo o seu legado aí vendeu 33 milhões de unidades pelo mundo inteiro. A Nintendo também falou um pouquinho sobre as vendas de jogos pra Switch e a gente viu aí que pelo menos três jogos exclusivos do videogame já ultrapassaram a barreira de 10 milhões de unidades. O primeiro é Super Mario Odyssey, que já passou de 12 milhões de cópias pelo mundo inteiro. Em segundo lugar, a gente tem Mario Kart 8 Deluxe, com 11,7 milhões de unidades. E em terceiro lugar, o Legend of Zelda Breath of the Wild, que tem aí cerca de 10,2 milhões de unidades só no Switch. Sem contar que no Wii U o jogo já vendeu mais de 2 milhões de cópias. Já pelo lado da Sony, o PlayStation 4 passou a marca de 85 milhões de unidades do videogame pelo mundo inteiro. Isso, claro, é contando as vendas do PlayStation 4 normal, da sua versão Slim e também do PlayStation 4 Pro. E chegamos aí à notícia principal deste Anime Tag, porque a Apple divulgou os preços dos novos iPhones aqui no Brasil. Como já era de se esperar, eles estão bem salgados e como já era de se esperar também, tem novo recorde. A gente tem aí um iPhone que custa 10 mil reais. Vamos aos números. Vamos falar primeiro aí do iPhone XS. A versão mais simples do aparelho, com 64 GB de memória, chega pelo preço de 7.300 reais. O modelo de 256 GB tem o preço de 8.100 reais, enquanto que a versão de 512 GB custa 9.300 reais. A versão mais parruda do iPhone XS, que é o iPhone XS Max, ele tem aí os seguintes preços. A versão de 64 GB custa 8.000 reais, a de 256 GB chega pelo preço de 8.800 reais, enquanto que a de 512 GB tem o preço sugerido de 10.000 reais. Por fim, a versão mais humilde aí dos novos iPhones, que é o iPhone XR, chega na versão de 64 GB a partir de 5.200 reais. A versão de 128 GB de memória, chega pelo preço de 5.500 reais, enquanto a de 256 GB vai custar 6.000 reais. Bom, como já era de se esperar, os novos iPhones estão aí a preços bem salgados. E eu lanço pra você a pergunta, vale a pena? Será que um iPhone novo, por mais bonitão e avançado e tecnológico que ele chega, vale 10.000 reais? Eu acho que não. Acabou aí mais um NM Tag, pra você que acompanhou, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e dar uma olhada também nas nossas redes sociais. Valeu, tchau!